Agora o Estado soma 54 casos e 18 óbitos da cepa do vírus da Covid-19. As informações foram repassadas por meio do relatório de circulação de linhagens da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Os novos casos foram confirmados nos municípios de Fernandes Pinheiro, Capital Curitiba, Araucária, Campo Largo, São José dos Pinhais, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul, Fazenda Rio Branco, Irati, Imbituva e Pinhais. São 13 mulheres e 11 homens com idades que variam de 12 a 88 anos, além de um homem de 55 anos com residência fixa no estado do Mato Grosso, que estava em Curitiba para tratamento. Dentre os novos casos, os seis óbitos são quatro homens e duas mulheres, com idades entre 42 e 88 anos. Dentre os novos casos, os seis óbitos são quatro homens e quatro homens e quatro homens e quatro homens e quatro homens. Dentre os novos casos, os seis óbitos são quatro homens e quatro homens e quatro homens.